Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, essa pequena aula vai ser respondendo a pergunta da Dina. O ponto está desregulado. Como regular o ponto da máquina Patchwork? Assista esse vídeo até o final, que vai ser muito importante. Tem muitas partes durante a aula que eu vou te explicar como fazer esse balanceamento, regulando o ponto de cima e o ponto de baixo. Então, são lugares diferentes. Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura. Vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Olá pessoal, vamos dar início então à nossa pequena aula de hoje. Hoje, como regular o ponto da nossa maquininha Singe Patchwork? É uma maquininha muito boa. Tem pontos, quantidade enorme de pontos, 99 pontos ela consegue fazer. É uma maquinazinha eletrônica. Então, uma maravilha de máquina. Então, nós vamos ensinar a vocês como regular o ponto se está desregulado. Tá bom? Então, vamos dar início aqui à nossa pequena aula. Bom pessoal, então, vou ligar ela para a gente fazer um teste, para a gente ver como é que está o ponto dela. Pronto, ó. Eu botei embaixo uma linha preta e em cima essa linha meio laranja. Eu vou aumentar o ponto dela aqui, está em 2,5. Vou botar em 4. Pronto, então vamos lá. Está na costura reta, tá bom? Que é o 0,0. Pronto, chegou aqui. Vou tirar ela aqui, para mostrar como é que ficou para vocês. Aí, olha para você ver como é que ficou aqui, ó. A costura reta de cima aqui, ó, está reta. Aí, se você ver aqui de baixo, ela está jóia, beleza, porreta. Só que, como é uma linha preta, a gente não vê o ponto. Mas, por aqui, já dá para ver que o preto está aparecendo aqui em cima. Então, acontece, se o ponto ficar desse jeito aqui, ó, e você pegar esta linha de cima e puxar, ó, está como se fosse para franzir, ó. Ela sai com maior facilidade, está vendo? Então, não amarrou a costura, tá? Então, como aconteceu isso aqui, ó, geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, eu vou deixar aqui do lado, para a gente fazer os testes, ó. Quando acontece esse tipo de coisa aqui, geralmente, as pessoas acham que é a linha de cima que está com problema, tá bom? Mas, não é a linha de cima que está com problema, tá? Então, você tem que corrigir a de baixo. A de baixo está subindo, né? Então, eu preciso tirar a caixinha da bobina. Vamos tirar aqui a caixinha da bobina. Bom, eu sempre falo, em todos os vídeos que eu vou fazer uma aulazinha, eu falo o seguinte, que quando o ponto de baixo está bonito e o de cima está feio, o problema não é em cima, o problema é embaixo. Quando o ponto de cima está ótimo e o de baixo está cheio de maçaroca, não é embaixo, o problema é em cima no tensor. Então, sempre é ao contrário, tá bom? Então, vocês têm que gravar isso aí. Porque tem um cliente que chega aqui, que a maioria dos casos é fazendo aquela maçaroca embaixo. Aí, pega, aperta tanto o parafusinho da caixinha da bobina, esse que eu vou mostrar para vocês aqui, que quebra a caixinha da bobina e não resolve o problema, tá bom? Essa aí, eu preciso tirar essa chapinha, tá vendo aqui que eu estou tirando? Aí, eu tiro a caixinha aqui, pronto. Essa é a caixinha da bobina. Eu vou precisar de uma chavinha de fenda pequenininha, tá vendo que é própria uma chavinha para regular a caixinha da bobina, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a bobina, colocar no local, passar naquela molinha, que é o tensorzinho dela, e vou puxar. Olha, está solta demais, solta, solta, solta. Por isso que ela está subindo. Ela existe dois parafusos, ó. Este daqui, ele fica sempre apertado, eu não vou nem mexer nele. Ele é quem segura esse tensorzinho, que são duas plaquinhas, tá? Uma mais grossa e uma mais fininha de aço, que é para fazer a pressão. Esse segundo aqui, tá? Observe que ela fica praticamente quase no meio. É quem vai fazer a regulagem. Então, com a chavinha pequenininha, coloque e dê uma apertadinha. Venho aqui e puxo. Ó, ainda não ficou bom. Aí eu venho aqui, aperto mais um pouquinho. Pronto, pronto. Aqui agora já melhorou. Ele já deu um pouco de pressão, tá? Você não pode apertar demais. Se você apertar demais, você tem que apertar muito lá em cima. E aí pode ficar cortando linha, tá bom? Então, pronto. Essa aqui está ótima, essa pressão. Pronto, feito isso. Eu vou tirar aqui, ok? E colocar ela no local, tá? Pronto. Colocando no local, aí vamos colocar a chapinha de volta. É só encaixá-la certinho e colocar os dois parafusos. E aproveitando o gancho, você que está gostando da aula, e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ative o sininho de notificações. E se tiver alguma dúvida, ponha nos comentários. Aí eu quero saber de outra coisa que está acontecendo na sua máquina aí. Ponha nos comentários, que se a gente não tiver já alguma aula pronta, algum vídeo de aula, a gente vai produzir para você, tá bom? Então vamos colocar a caixinha da bobina aqui no local e colocar a tampinha. E também, se você der uma olhadinha aí nos vídeos, a gente já tem vários vídeos também dessa maquininha do Petwork, tá? Como usar os pontos, como lubrificar, você está entendendo? Então vá lá que tem muita coisa aí. Beleza? Então vamos lá. Bom, agora eu regulei o ponto. Olha, eu deixei o ponto aqui. Pronto, eu fiz essa regulagemzinha aqui. Vou pescar a linha de baixo para cima, não esqueça, tá bom? Pronto. Puxei, putei aqui. Agora vamos dar uma costuradinha do outro lado, para a gente ver como é que está ela, tá bom? Beleza. Pronto, ó. Se você observar, ainda está aparecendo um pouquinho aqui o preto. Como a caixinha da bobina já foi apertada, você vem no tensor dela aqui em cima. Aqui está no dois, ó. Eu vou voltar para o um, tá bom? Vamos fazer outra costura aqui. Ela tem que ficar no jeito. Pronto. Olha, pronto. Já ficou bem melhor. Aqui está ótimo. Se você ainda quiser tirar uma dúvida, a gente abre o zigue-zague. Eu vou botar no zigue-zague, que seria o número 3. Como você tem sua máquina, você sabe disso. Então pronto. Eu vou botar no número 3, aqui do painel, que o 3 é o zigue-zague. Vamos lá. Aí, como você vai fazer o zigue-zague, ó. É uma maneira também de você saber como está a pressão dela. Pronto. Vamos sair aqui. Pronto. Aqui em cima está no mais de um, um pouquinho. E aqui embaixo está naquela pressão lá. Pronto. Aí você olha aqui em cima, ele está perfeito, todo na cor laranja. Aí a gente vem aqui embaixo, pronto, ó. Está quase todo no preto, tá? Aí apareceu um pouquinho aqui, ó, do laranja. Aí eu venho no tensor e dou só mais um pouquinho do aperto, que ela vai ficar legal. Então pronto. Ela tem que ficar quase toda embaixo e quase toda em cima. Você vai costurar geralmente com a mesma linha. a mesma cor de cima, a mesma cor de baixo. Alguma coisinha que sair não vai fazer diferença, tá bom? Eu apertei mais um pouquinho. Vamos ver como é que ficou. Corta aqui e pronto. Beleza. Ok. Pronto. Melhorou bastante embaixo. Algum pontinho pegou. Isso pode até ser no desenrolar da própria linha do tubo lá, que dá uma puxadinha. E aqui também ficou porreita. Aí algum pontinho pretinho apareceu aqui do lado, com algum pontinho laranja apareceu aqui. Pronto. Aqui está perfeito. Você vai costurar com a mesma cor de linha. Então não vai fazer diferença. Ok? Beleza. Ficou ótima. Agora, se a gente... Eu vou só soltar aqui até o zero. Pronto. Todinho solto. E vamos ver como é que vai se comportar aqui agora. Isso, no caso, seria em cima o tensor. Ó. Pronto. 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 Vamos tirar aqui. Aí em cima. Está todo laranja. E embaixo. Olha como é que ficou aqui, ó. Muito laranja embaixo. E pouco preto. Quer dizer, eu soltei demais em cima. Então, ocorre dois casos. Ou alguém foi no tensor e mexeu e soltou. Ou você mesmo pode ter saltado. Ou então, entrou linha dentro do tensor. Como se entrou linha dentro do tensor, você vai apertar o seu tensor, vai apertando, vai apertando até o máximo. E ela vai continuar fazendo isso aqui. Aí é certeza que tem linha dentro do tensor. Então, se por acaso acontecer isso aqui, é o seu tensor ali que está com alguma sujeira. Tá bom? Então, pronto. A gente deixou ele aqui um pouquinho a mais do 1. Tá? Então. Olha. Pronto. É isso aí. Olha. Está porreta aqui em cima. Algum lugarzinho do buraco da agulha a gente dá para ver o pretinho. Mas é muito pouco. E vem para o lado de cá. Muito pouco aparece o laranja. Então, esse ponto aqui está porreta. Então, o primeiro passo é a regulagem da caixa da bobina. Ela não pode estar apertada demais, nem também pode estar solto demais. Tá bom? A caixa da bobina que você vai usar linha para fazer a costura da sua máquina, nunca ponha elastec. No dia que você botar elastec aqui embaixo, vai funcionar o elastec. Quando você voltar para a linha, não vai ter mais regulagem. Porque a molinha que ele tem assim, que você aperta o parafuso, que ele aperta, ele folgou, ela empenou. Então, mesmo você apertando o parafuso, ela não vai dar aquela pressão certa. Ok? Então, se você quiser fazer costura de elastec, você tem que comprar outra caixinha de bobina dessa e deixar só para elastec. Tá bom? Faça uma marcação, uma pintura com esmalte de unha, com a cor mais visível, como branca ou vermelha. Pronto. Aí você deixa ela só para aquilo ali. Senão, você estraga a caixinha da sua bobina. Tá bom? Então, pessoal, tá vendo aí que não é difícil. Então, aquela dúvida é só você fazer aquilo que eu fiz. Bote uma linha embaixo de uma cor, a de cima de outra, com cores totalmente diferentes para você perceber o que está acontecendo. Tá bom? Muita gente fala assim, ah, é o ponto de baixo que está ruim. Se é o ponto de baixo que está ruim, não é a caixa da bobina. Você viu o exemplo aí. É a parte do tensor de cima. Se o ponto de baixo está ótimo e o de cima está ruim, aí já é o contrário. Não é o tensor em cima que está ruim. É a caixa da bobina que está ruim. Então, vocês têm que prestar atenção nisso aí. Tá bom? Então, não se esqueça, vocês que não são inscritos, se inscreva no canal, dê aquele joinha e ativa aquele sininho de notificações. Ele é muito importante. Todo vídeo novo que entrar vai te dar um sinalzinho lá, tá? Para você assistir, que é muito interessante. São muitas coisas boas que tem, que a gente produz para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E por hoje é só. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho